Fala aí gente, estou aqui mais um vídeo, e dessa vez gente, eu vou mostrar pra vocês como fazer uma casa explosiva, beleza? Um pouquinho desse mapa, e gente, já viram o lançamento, ele é muito bom né, mas tem o bui de 3, eles fizeram esse lançamento, também, tem a redstone, o trilhão, também tem o coelho, também tem a redstone, como vocês sabem, Mas pra esse vídeo a gente vai precisar de um desse, um piso, e também é, deixa eu ver o que que é bom, ah, e aí me esqueceram da coisa mais importante que você pode achar no jogo, a redstone, e deixa eu ver, um bloco, não, pera aí, e a vara de pesca, deixa eu ver se tá certo mesmo, é, conferir, tá certo, Então vamos lá gente, vou achar um mundo aqui plano, porque eu não gosto de fazer plano no tutorial, o que é pra fazer o tutorial num lugar plano? Vamos lá gente, rapidão, porque, tô querendo, eu acho que é fazer num lugar plano mesmo, porque aí, vai, ah, eu não preciso ficar procurando num lugar bem retinho, pra fazer o tutorial, Porque, porque, como vocês sabem, esse scale wise é muito, é muito pesado, é muito pesado mesmo, então, eu vou ter que fazer aqui, avançar do plano criativo, e criar o mundo Aí, você vai cavar com dois, vai cavar dois de profundidade, opa, já começou o laguinho, hein, eu nem comecei o tutorial, Agora gente, eu vou colocar a redstone, deixa eu ver mais o que, o que que ia precisar mesmo, esse, esse, E agora vai, e aí, ó, gente, você vai lá e faz E aí, depois coloca um aqui, ó, e aqui você vai deixar um espacinho, beleza gente? Aí, você vai pegar Aí, você vai pegar Aí, gente, aí você vai fazer esse esqueminha aqui, pra Você não precisar sair do criativo, pra ir lá no negócio Ah, esqueci Aí, você vai precisar de dinamite Aí, você vai colocar um E vai colocar três de altura nesse espacinho aqui, ó E aqui você coloca dois Aí, vai pra frente aqui, ó Um, dois Um, dois Aí, depois que você fez tudo E com certeza vai destruir a mecanação, por causa que Aí, ó, você vai deixar tipo assim Qualquer bloco, qualquer bloco mesmo Só vou usar pra cobrir aqui Só vou usar pra cobrir aqui Pronto, aí Aí, você vai deixar tipo assim, gente Opa, quase pega O negócio explodiu tudo aqui na minha cara Aí, você cobra assim, ó Aí, você vai cobrir aqui Eu não percebi, tipo, parece Uma traça Aí, você vai pegar Olha lá, dá uma espação pro seu amigo Aí, aí você vai tipo fazer uns dois buracos A profundidade vai se colocar lá E vai clicar aqui, ó Esconder Ou se você tiver uma poção de visibilidade Você usa ela, beleza? Esse buraco Aí, fica segurando com essa linha de anzol Aí, quando ele entrar Você vai lá Aí, quando ele tiver lá dentro, ó Ó Ó, amigo Cadê meu amigo? Cadê meu amigo? Aqui, seu amigo Vai pro céu Cabum Eita, nossa Olha o estranho que fez Chegar mais de perto Nossa Imagina se fosse no mundo real Ia fazer uma profundidade gigante Por isso que ia ser bom só ter Só colocar aquela Que essa é a melhor Ó, ó Ó o buraco que faz Você pode fazer até uma casa quadrada Que pega Ou uma redonda Que pega Não importa Nossa Aí, ó Olha lá Onde eu montei a redstone Fica esse Esse buracão aqui, ó Nossa, gente Aí, ó Já serve de exemplo Aí, quando seu amigo For tirar seu saco No dia de sábado Você vai lá Vamos jogar mini cravet Aí, você monta sua casa Entra lá Conecta o roteador O wi-fi Que vocês dois Aí, você vai lá E pega Quando seu amigo for entrar Você Ali vai pros ares Aí você Toma Vem me atormentar no dia de sábado E aí, gente Já fica aí Essa daí como Resposta aí pra vocês Sem saberem tudo Não faltar nada pra vocês E eu também E eu também Eu me esqueci de uma coisa Que eu ia falar pra vocês Faz um tempinho Porque Eu não fiquei sem gravar vídeo Por causa que Entrou um vírus Miserável no meu celular Eu tive que apagar Eu tive que apagar todos os negócios Que eu tinha O internet Eu dei tanta raiva Eu dei tanta raiva Sério, gente Seu amigo já era Mano Aí Fica de conselho Falou, gente E Falou Tchau Tchau Tchau